O que você tá fazendo aí, Rosana? Ah, eu tô tentando resolver um probleminha aqui, né? Que vocês fizeram aqui no banheiro. Pois é, a gente ontem foi fazer um experimento e aí acabou meio que não dando muito certo, não. Isso aqui, ó, uma garrafa, pede que vocês tenham na sua casa um cabo de vassoura, ó, água. A água não tem nada. Vamos encher essa. Vamos dar uma pressionada aqui, ó. É você dar uma leve batidinha. Vamos ver? Leve. Eu acho que esse cabo de vassoura não foi muito afirado pra isso, não, viu? Vamos ver seu cabo? Vamos ver o cabo aí. Uuuh, rapaz!